E aproveitando e falando, já acabou, né? Porque a época de cópia e olímpica foi bom para o Brasil inteiro, né? Sim. Você acha que o mercado está reaquecendo mesmo? Igual as notícias estão falando ou você ainda não teve essa percepção? Eu assisti uma galera ontem, inclusive, falando exatamente sobre isso, questão dos investidores, né? Falando sobre isso, que a taxa Selic caiu de novo, né? E o que isso geraria nessa parte aí de comercial e de investimento, no caso, né? O que acontece? Taxa Selic menor é justamente para aquecer o mercado, porque os empréstimos ficam mais baratos. Então, para as empresas grandes, vale mais a pena pegar empréstimo para investir. Então, as empresas vão fazer mais empréstimos agora. Eles até passaram alguns valores. Em 2015, a taxa Selic estava em 15,4%. Ou seja, os juros muito altos para quem fosse fazer empréstimo. Para controlar, isso serve para controlar a inflação. E a inflação estava alta, então eles tiveram que fazer esses remanejos aí. Eu não entendo muito essa parte financeira, mas eles explicaram de uma forma que ficou fácil. Aí, a taxa Selic estava em 4,5%, que já era uma histórica, e agora está em 4,25%. Ou seja, os juros para empréstimo estavam muito pequenos. E estava 15% em 2014, é isso? 2015, é. É, em 2014, é. 14 ou 15. E... Menos de um terço, né, gente? Menos de um terço. Exatamente. Então, está muito bom para quem vai... Para quem está investindo, quem tem dinheiro guardado em poupança, é ruim. A inflação está mais alta do que o redimido. Mas para quem faz empréstimo, está ótimo. Então, as empresas grandes vão tender a fazer mais empréstimos para fazer investimentos, que agora é a hora. Vamos aproveitar que a taxa está baixa de juros para investir. Isso vai gerar todo o aquecimento do mercado inteiro. Inclusive, eles citaram o mercado da construção civil. E outra coisa, a taxa Selic baixou, mas será que não vai aumentar amanhã? Não. Ela já está fixada por ano inteiro. Ela vai ficar assim até o final do ano. Ou seja, 2020 bombando realmente, de verdade. Fato comprovado. Oh, porra! Isso aí é uma notícia maravilhosa. Cara, e aí uma coisa que eu posso falar, que eu já ouvi em estudos. Que a economia é marcada pela indústria automobilística e pela construção civil. Quer saber se o país está bom ou está ruim? Olha a indústria automobilística, como é que está a fabricação de carro naquele país. Como é que está a construção civil? A construção civil. Porque o primeiro sinal, a economia começou a alavancar, a galera compra, a carro constrói. A galera vai começar a cair, nem que o país construiu e o país compra a carro na hora. São as coisas que custam mais caro para as pessoas, né? Comprar a casa, fazer a construção civil. E é o sonho do brasileiro, não é o sonho do brasileiro. É ter o primeiro carro próprio e depois ter o primeiro carro próprio. É o sonho de todo brasileiro. E aí eu fico ligada, eu falei, pô, não é que é verdade, gente? E aí que é uma coisa mais legal que eu já vi. E aí é uma estratégia que eu acho que é o que o próprio governo está usando. Os Estados Unidos sempre se recuperam das crises dele, injetando dinheiro em construção. Você sabia? Todas as crises financeiras que os Estados Unidos... Eu sabia que estava atrelado. Como é que eles injetavam dinheiro no mercado? Eles injetavam dinheiro através da construção. Eles botavam dinheiro, não só de prédio residencial, mas de infraestrutura também. Geravam emprego, empregou, galera trabalhava, recebeu salário, botava dinheiro na economia, começava a gerar o fluxo todo. Então a estratégia do governo americano é... O país começou alguma crise financeira, eles vão fazer, ó... Gira dinheiro, não é como xixinha, mas pega, vai e faz obra. Ou seja, quem está nessa área de construção civil é uma área muito promissora. Até porque a gente segue muitos padrões lá dos Estados Unidos. O Brasil segue bastante os padrões de lá. Cara, construção é o que há, velho. É o que mais move a grana. É onde está a... A gente acabou de confirmar aí com dados. É o que mais move a grana. Fala aí, Claudio. Um último recado para a galera. Um último recado para a galera que gosta de instalação, que gosta de construção, de inovação. Você que está à frente, tem até alunos, tem turma também, dá curso. Conta aí, que dica que você dá para eles? Cara, uma coisa que eu acho massa, que sim... Vou falar uma coisa que fez diferença para a gente. Na construção civil, a gente tem muitas áreas que a gente pode atuar. A própria Helena atua na parte de Istio Frame. Eu resolvi atuar com instalações. Então a gente tem alguns nichos que estão sendo muito mal explorados. São nichos muito promissores e estão sendo mal explorados. Galera, quando a gente fala em construção civil, como a gente está falando aqui, na construção civil a gente tem funções boas para todo mundo. Só que às vezes é mal explorado. Então, assim, vamos pegar lá da base. O cara vai para a construção civil para trabalhar na mão de obra, ele vai ser pedreiro. Ele quer ser pedreiro. Pô, por que não se especializa em ser encanador? Para ser um bom encanador mesmo. Um cara fantástico, né? E por que não se especializa em ser um bom eletricista? Tem pouco, tem um monte de pedreiro e tem... É verdade, viu? Caramba, cara. Tem pedreiro de sobra. Por que não vai se especializar em fazer obras de Istio Frame? Provavelmente, eu até acredito que dê uma... A concorrência é menor, né? Muito menor. Quando você entra num lugar que tem muita concorrência, tem uma frase que é massa. É muito mais fácil ser diferente do que ser melhor. E ainda, quando você é diferente e melhor, não tem para ninguém. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos pegar aqui nas instalações. Eu nichei, eu me formei primeiro em arquitetura. Na verdade, primeiro não. Eu só me formei em arquitetura. Eu fiz alguns anos de engenharia civil. Mas eu resolvi que eu não ia fazer nem arquitetura, nem projetos de estruturas. Falei, vou fazer instalações. Comecei, lógico, quando eu me formei, eu fiz alguns projetos de arquitetura. Mas eu falei, vou focar, vou fazer só instalações. Por quê? Porque eu vi que era um nicho que é importante porque está em todas as construções. Elétrica, hidráulica, sanitária, precisa ter em todas as construções. Para que ela tenha vida, né? Porque senão vai ser só uma caixa. Pode até ser bonita, pode até se sustentar, mas vai ser uma caixa morta. Ou seja, todas as construções têm. E quando eu fui analisar esse mercado, eu vi que estava todo mundo ruim. Não tinha profissional qualificado. E isso vale tanto, igual eu falei, tanto para projeto quanto para mão de obra. É difícil o profissional bem qualificado. Qualificado que eu falo assim, olha, eu tenho o curso tal, eu sei tal. A pessoa que pega a norma e sabe te explicar. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso ego nos leva a falar, a achar que a gente é melhor. Qualquer área que a gente tiver. Eu, mas eu sou diferenciado. O nosso ego leva... Tá, me explica na norma aí agora. Pega a norma e me fala e dá. Onde é que você tirou essa explicação sua? Isso é você ser diferenciado. Você fala, ó, assim, assim, assada, na norma, papapá, papapá. Por que eu falo isso? Porque a gente trabalha também com os eletricistas. E acontece, teve casos, e não é só o cara formar, não. É ele estudar. Teve casos de eletricista que, não, mas eu sigo a norma. Não estavam seguindo, cara. Não, mas ele era, fô, mas ele era técnico em eletrotécnica. Ou era técnico de... Acho que era técnico em eletrotécnica. Então, eles estudam. Mas faltou ele mesmo, ele, a pessoa profissional, dar uma estudada a ele por conta própria. Porque o curso é uma coisa. Outra coisa é depois você ir pra prática, né? Então, ele falava que seguia a norma, mas não seguia. E aí, quando... Existem alguns nichos muito bacana pra gente trabalhar, que são promissores. No meu caso, eu escolhi instalações, porque eu sabia que todas as obras iam precisar e não tinha ninguém fazendo o bem feito. E aí, poucas pessoas queriam também fazer. Quando você pega aí entre arquitetos e engenheiros, pouca gente faz instalações. Então, eu peguei um nicho diferente e resolvi ficar melhor do que eu existia. Aí, quando você pega também execução de obras, é a mesma coisa, né? Tem um monte de gente fazendo, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte de gente fazendo. É verdade. Só que tudo mal feito. Aí, até os nossos colegas do Bora na Obra gostam de falar. Cara, pra você se diferenciar no mercado de obras, você não precisa fazer muita coisa, não. Você só precisa fazer o mínimo necessário. Porque tá todo mundo fazendo menos que o mínimo. As instalações é a mesma coisa. Tá todo mundo fazendo menos. Tá todo mundo fazendo muita coisa errada mesmo. Errada. Você pega a norma, tá errado. Você simplesmente fizer, seguindo a norma, você já vai estar melhor com a maioria. E aí, quando você resolve ficar melhor ainda, cara, você fica imbatível. É tipo isso. Então, é uma dica muito massa pra todo mundo, né? Tanto profissionais que estão fazendo projeto quanto da execução. Isso vale, sabe? Instalações é um caso. A gente precisa de profissionais bons pra fazer a instalação. Todas as áreas. Do início ao fim. Então, a gente passa problema desde lá da galera que tá executando, pra quem tá projetando. Então, às vezes, o cara fez o projeto errado, o cara da obra, da execução, sabe que aquilo tá errado. O encanador, o encanador, o encanador, o encanador, o encanador, o encanador. Ela fala, pô, mas o que esse cara fez? Aí, já larga o projeto de lado. Às vezes, tinha outras coisas certas, né? E só aquilo que tava errado, ao invés dele ligar com o projetista, né? É. Só que a gente falou. E aí, já abandona. Acontece demais isso. Então, assim, tá precisando de profissionais bons. E temos muitos nichos bacanas pra trabalhar na construção civil. E, às vezes, a pessoa tá brigando ali pelo mesmo bolo, né? É verdade. Um monte de outros aí pra serem explorados. Excelente dica, viu, Cláudio? Tirou uma. Gente, olha, Cláudio, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigada por ter você aqui. Muito obrigada pelas dicas maravilhosas que você passou. Pelas sacadas. Vamos marcar novos encontros. Pode ter certeza. Eu sei que quando eu mando cheio, isso vai estar sendo fenomenal. A galera busca muito de instalações. É bom a gente buscar uma referência correta, né? Pra eles. Dar uma boa referência pra eles. Pra eles poderem estar seguindo. Tá certo? Galera, muito obrigada por ter vocês aqui. Não deixe de acompanhar o nosso especial Papo com Especialista. Além do Cláudio, eu tenho várias outras pessoas especialíssimas, maravilhosas. Eu já tava compartilhando um pouco de conteúdo. Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigadão, Helena, pelo convite. Fico muito feliz de poder compartilhar aqui um pouquinho da experiência, né? Com o pessoal. E, assim, se o pessoal que tá assistindo gostou, teve alguma dúvida, sei lá, alguma sugestão mesmo. Lendo dos temas que a gente falou, pode comentar até aqui embaixo também do vídeo aqui da Helena. Não, e dá suas redes aí pra eles se seguirem, viu, Cláudio? Bora lá. Plus do meu escritório, hein? Plus do meu escritório. Isso. Qualquer lugar que você procurar, plus do meu escritório, é só a gente que tem. Fechou, então. Grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.